Música Muito bem senhoras e senhores, próxima luta, categoria até 63 quilos de 500 gramas. Convidamos o atleta para comparecer ao ringue. Isaac Carlos Música E o seu adversário do corner vermelho, Yuri Leandro. Vai Lula aí! 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 O atleta de 14 anos de idade, com 1,70m de altura, representando a Academia, Arcanjo Chope de Timi! Senhoras e senhores, Izaquim Gólios! E o seu adversário do Górdia Vermelho, o atleta com duas lutas de Muay Thai, 16 anos de idade, com 1,70m de altura, representando a Academia, CQM Gólios! Senhoras e senhores, Izaquim Gólios! E o maior futuro é de combate, será a Leãozinha! 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!